O plano de negócios é como um mapa que orienta o seu caminho no mundo empresarial. Ele não apenas te ajuda a definir os seus objetivos, mas também a traçar o caminho certo para alcançá-los. Se você quer saber como criar um plano de negócios, assiste esse vídeo até o final. Primeiro de tudo, precisamos estar alinhados sobre o que é um plano de negócios, não é mesmo? Um plano de negócios é um documento que descreve os seus objetivos, estratégias e os meios financeiros necessários para alcançar as suas metas. Ele é crucial para orientar o crescimento e desenvolvimento interno da sua empresa. Mas calma, porque não é tão difícil quanto parece. Existem alguns componentes fundamentais para criar esse documento. Então já anota aí todos eles. O primeiro passo é o sumário executivo, que é uma visão geral de todo o seu plano. É como se fosse a sinopse do seu filme empreendedor. Por exemplo, se você tem uma loja de roupas, imagine descrever a essência da sua loja em apenas uma frase. Algo como a loja X é uma boutique de moda contemporânea para mulheres modernas, combinando elegância e conforto. Depois nós vamos para a descrição da sua empresa, onde você detalha a missão, a visão, os valores e a história da sua empresa. Seguindo o mesmo exemplo, você pode escrever algo como a loja X foi fundada pela Tainá em 2024, com a missão de proporcionar uma experiência única de compra, valorizando a autenticidade e a qualidade. Indo para a análise de mercado, que é um estudo sobre o mercado onde o seu negócio está inserido, seus concorrentes e oportunidades. Isso é essencial para posicionar a sua empresa de maneira única. Então, nesse ponto, você pode pôr algo como a loja X, identificou uma oportunidade no mercado local, oferecendo uma seleção exclusiva de marcas de moda sustentável. Além de preencher muitos detalhes sobre o mercado e os seus concorrentes. Faça um estudo, uma análise precisa. Agora nós vamos falar da organização e da gestão, que é a estrutura organizacional, a equipe de gestão e as suas responsabilidades. Então, aqui você pode pôr algo como a equipe da loja X é liderada pela Tainá, com experiências de 10 anos na indústria de moda, garantindo uma curadoria única de produtos. Lembre-se, é para você preencher de acordo com o seu negócio, os seus dados da sua empresa, combinado? No tópico sobre produto ou serviço, você vai descrever o que você oferece, os seus diferenciais e como isso atende às necessidades do mercado. O nosso exemplo vai ficar assim. A loja X se destaca por oferecer roupas exclusivas de designers locais, enfatizando a originalidade e a produção ética. Bom, agora também temos o plano de marketing e vendas, que é como você pretende atrair clientes e quais estratégias de marketing e vendas irá usar para isso. Nessa etapa, você pode utilizar campanha nas redes sociais, parcerias com influenciadores locais e eventos de lançamento para impulsionar as suas vendas. Depois, nós vamos para a nossa famosa análise SWOT, onde você analisa os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças do seu negócio. Por exemplo, seguindo com a nossa loja X, nós temos pontos fortes, curadoria exclusiva, pontos fracos, dependência de fornecedores específicos, oportunidades, crescimento do mercado de moda sustentável e ameaças, sazonalidades. E por fim, nós temos o último ponto do nosso plano de negócio, que são as projeções financeiras, onde você faz uma estimativa das suas receitas, despesas, fluxo de caixa e lucratividade. Você pode preencher algo como projetamos um aumento de 15% nas vendas anuais, baseado no aumento da demanda por produtos sustentáveis e em nossas iniciativas de marco. Bom, com essas dicas, vimos que um plano de negócios é crucial para o sucesso a longo prazo, não é mesmo? E se você está começando um negócio ou procurando crescer, reserve um tempo para criar o seu plano sólido. Agora, se você já elaborou um plano de negócios ou tem dúvidas sobre esse assunto, compartilhe aqui nos comentários abaixo para continuarmos essa conversa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outras dicas sobre empreendedorismo, curtir e compartilhar esse conteúdo com empreendedores de sucesso como você. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau!